A hora há 30 minutos! Só isso, Guilherme, porque ele focou sempre atrás. Só porque no segundo encontro eu atrasei duas horas. Não, terceiro. Não, tá lindo mesmo, gente. Ai, olha esse vale do dinheirinho, que lindo! Ainda bem que não está escapando, já está chuva. Hum. Bonitinho. Chegou o grande dia. O coração dispara. Parece que a gente ainda está sonhando e planejando, né? Eu acho que quase todos conhecem muito bem, mas se alguém aqui não conhece a Thaís muito bem, como eu a vi nascer, eu posso dizer que a Thaís nasceu para esse dia. Ela vivia experimentando aqueles vestidos de noiva. Não é bem assim, Andréia? Ela fala desde quando ela começou a falar, depois de mamãe, eu acho que ela falou, quero casar. E como eu queria que vocês tomem... Já está aí! E aí! E aí! Não pode enxergar essa vez. Eu vou te mostrar pra mim E de um dos até o fim Eu vou te levar daqui Eu quero te roubar pra mim E te fazer feliz como eu sou Poder mostrar pro mundo inteiro o nosso amor Eu vou te levar daqui Eu quero te roubar pra mim E te fazer feliz como eu sou Poder mostrar pro mundo inteiro o nosso amor O Senhor nos trouxe pra hoje De maneira especial, além desse dia lindo E esse céu que parece que foi pintado à mão hoje Taís, desde que eu te conheci, a minha vida mudou muito Quem imaginava que a minha ida pra Belo Horizonte Inicialmente cheia de dúvidas e ansiedades Seria a melhor decisão que eu já tomei O dia de hoje começa lá atrás Naquele carro que os mais próximos conheciam como Tomatinho Com aquele beijo entre eu, tu e a Aika Confesso que foi um pouco molhado Mas a partir daí, a minha vida recebeu uma enxurrada de novidades Tu me mostrou os mais puros e diversos tipos de amor O amor pelos nossos semelhantes O amor pelos animais que a gente compartilha E o nosso próprio amor Que eu acho que é uma forma rara Ao seu lado, me sinto a pessoa mais amada Cuidada e protegida Sei que mesmo após um dia difícil Eu posso contar com o seu abraço quentinho E seu olhar doce e compreensivo E o primeiro ponto forte dentro dessa palavra que o Senhor trouxe É que vocês tenham equilíbrio Equilíbrio em considerar Em respeitar a decisão do outro E no dia mau Que vocês sejam um bom ouvinte Que vocês mostrem para o outro A importância que um tem na vida do outro Porque tem dias que tudo que nós precisamos É de quando chegar em casa Encontrar o nosso prumo O nosso equilíbrio O que será que levou o Ismael a querer casar com a Thaís? Essa é fácil É fácil O homem está aqui quase desidratando Você que não está vendo Eu não vou pedir água que eles vão acabar trazendo Mas eu estou preocupado com o noivo Mas tudo bem Agora o que será que fez a Thaís se apaixonar pelo Ismael? Amor Obrigada por tudo Por ter mudado a minha vida E ser muito melhor do que eu pedi a Deus Amo você e amo a família linda que nós formamos juntos Não é só amor É parceria, cumplicidade, amizade, dedicação e entrega Tudo da forma mais doce e linda que eu já vivi A Thaís é a mulher que Deus colocou para caminhar do seu lado E para viver debaixo dessa missão Que Deus entregou nas mãos do Ismael Que os seus pais podem hoje contemplar o Ismael se tornando já Um homem de família E daqui a uns anos um pai de família Olha que coisa mais linda Prometo amar e respeitar-te Até o meu último dia de vida Agora vamos viver e aproveitar cada minuto desse sonho que construímos juntos Te amo O que é tornar-se obediente dentro de um casamento? É algo tão lindo em todo momento Vendo vocês obedecendo um ao outro Respeitando a opinião e o gosto um do outro Gente, no ônibus, na van, de carroça, como vocês quiserem Eu não sei nem como eu vou Vou descobrir como é que vocês vão Por que? Não sei Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Não faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus tratos Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta Tu desperdou meu desejo de pegar a estrada e conhecer novos lugares Tu mudou a minha visão pessimista sobre as coisas Tu me fez descobrir o verdadeiro significado das palavras, entrega e cumplicidade E eu descobri que a cada dia, ao teu lado, eu posso ser uma pessoa melhor Só ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Você é minha amiga Minha parceira Minha cúmplice Minha princesa Minha eterna namorada Eu prometo continuar te amando Aqui Em qualquer lugar do mundo Mesmo que tu continue te atrasando horrores Pra tudo que é compromisso Na saúde e na doença Até meu último suspiro Eu te amo, Therese Fica comigo pra sempre Eita I still believe in you Oh, 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 oh If you only knew Hit me Oh, shit, I hit you Oh, shit, I hit you Mississippi, Pinedale I'm the hottest round I told y'all motherf***** Y'all can't stop me now Listen to me now I'm lasting 20 rounds And if you want me Then come on, get me now Since you're with me now Let's make it, make it bounce I know you dig the way I switch my style People sing around 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 Before we go, everybody We make it reallyれる We like it twice We're cheating, all right Hey, 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 hey! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olá, olá, olá